MÚSICA Como é que é pessoal daqui FalaNabra e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E eu as trago aqui para vocês FIFA 17 Ultimate Team rumo à glória Vamos rumo à conquista da primeira divisão do Ultimate Team e quem sabe também chegar longe no FUT Championship Assim uma elitezinha ou qualquer coisa parecida Bora lá, vou então explicar em que é que consiste esta série Muitos de vocês já devem conhecer porque há outros youtubers que também fazem este tipo de séries E eu decidi trazer também aqui para o canal porque vocês têm pedido muito nos comentários dos últimos vídeos Malta, eu criei então uma conta nova no Ultimate Team A outra conta que eu tenho onde eu posso jogar com vocês em live streams e assim vai estar o ID na descrição Se vocês quiserem adicionar o ID está na descrição Esta conta eu não vou adicionar ninguém, não vou aceitar ninguém Porque esta conta é mesmo só para esta série de Ultimate Team Ultimate Team rumo à glória é então o nome desta série O que é que vamos fazer aqui? Eu vou começar do zero, ok? Sem coins, sem coins ali no catálogo EA Vamos começar mesmo do zero e tentar construir uma equipa de topo para chegarmos então O mais longe que conseguirmos aqui nesta série Malta, dicas para vocês que estão a construir agora uma equipa no Ultimate Team Ou que querem também começar de novo ou qualquer coisa assim Malta, completem logo de início todas as tarefas de treinador Malta, é importante cumprirem todas as tarefas porque vai-vos dar coins extra Vai dar packs extra que vocês podem também aproveitar para futuros squad builders Enfim, há uma tarefa de treinador que vocês vão ter que completar um squad builder challenge Portanto, vai ajudar bastante de completarem todas as tarefas de treinador para evoluírem aqui no Ultimate Team Malta, sempre que eu ganhar também coins no catálogo EA vou comprar os multiplicadores de moedas também Porque dá algum jeito, como vocês sabem Quando criam uma conta nova começam totalmente do zero, começam no nível 1 Não vos dão aquelas moedinhas extra para o catálogo Portanto, é começar mesmo do zero Tudo o que eu conseguir conquistar aqui eu vou utilizar para ali as coins FIFA Points para já não a vou usar Se a série estiver a melhorar e o feedback for positivo Aí sim eu irei trazer FIFA Points para abrir packs e ganhar algumas moedas extra O que eu vou fazer também é no fim de cada episódio eu vou jogar em off a divisão na qual eu estiver Por exemplo, agora neste episódio vamos ter a divisão 10 Eu vou jogar a divisão 10 offline para ganhar algum dinheiro para condições físicas Tudo o que eu fizer nesta série será então para melhorar o meu plantel Que será na base de jogadores alemães e jogadores holandeses Penso eu Porquê? Porque como podem ver desde o início Que a minha equipa é completa quase toda por alemães Jogadores alemães Portanto, acho que seria fantástico até porque aqui Nos jogadores emprestados Saiu-me o Boateng Que dará então muito jeito para a conquista da divisão 10 Que para mim é facílima malta Outra dica que eu vos dou É contratarem jogadores com o pace assim elevado Assim 89 de velocidade, 90 Jogadores muito rápidos Dão muito jeito nesta divisão 10 Que é, eu digo os malta é facílima Jogar com jogadores de bronze não é nada fácil Atenção Os jogadores de bronze não têm um passe nada de jeito Remate nada de jeito Dribble nada de jeito Portanto, jogadores com muito pace vai ser bom Porquê? Porque há outros jogadores que já têm contas do Ultimate Team Do Ultimate Team Não, aliás, na EA Que já têm poder para comprar jogadores emprestados Já têm multiplicadores de moedas Que vão estar um pouco mais à frente De quem cria uma conta assim do zero Como eu estou a fazer aqui Vai ser bacana Vai ser tipo Fiz acompanhar a evolução da minha equipa A começar do zero Nunca tinha feito isso Já não me lembro da última vez que criei o Ultimate Team Eu sei que na minha outra conta Eu criei em 2015 2016 O início de 2016 Ao fim de 2015 Acho que foi qualquer coisa assim Não tenho bem certeza Portanto Já nem me lembro bem o que é que fiz na altura Para evoluir e estar agora Tão bem no Food Champions E neste fim de semana consegui Ouro 2 Podia ter conseguido mais Mas não tive tempo Para jogar Acho que ainda mesmo assim Ainda quase que cheguei ao fim Ou estive lá muito perto Porque Enfim Também estive a gravar Modo de carreira de jogador Para vocês E É difícil Às vezes é difícil conciliar isso tudo Portanto cá está Tarefas de treinador concluídas Já temos ali 9 tarefas concluídas De 14 Vamos tentar vender este jogador aqui Para completar então Esta tarefa do Fora com o Velho Já está Algumas tarefas Vamos ter que completar Depois de jogar o primeiro jogo Porque ainda não temos Coins suficientes Vamos aqui então Vazar para o primeiro jogo Como vocês podem ver Este adversário tem aqui Muitos jogadores emprestados Em Lio Aedan Hazard Dybala Dele Alli Belharin Ben Arfa Tem jogadores muito bons Para jogar nesta divisão 10 Jogadores emprestados Lá está a malta que já tem A conta há mais tempo E que criou então Agora o seu último time Mas como vos estou a dizer É comprarem jogadores Com o pace mais elevado Eu vou trazer então para vocês Os golos que eu marcar Em todos os jogos Que trouxer aqui Para esta série Cá está Toda é né Dos jogadores mais rápidos E acabou por marcar gol Vou trazer então os golos E espero que vocês gostem Se gostarem Deixem o vosso like 500 likes Para continuarmos a ter esta série Aqui no canal Que vocês têm pedido muito O time e time Aqui Vamos então jogar aqui No nosso jogador mais rápido Até o momento Que é o Ofuso Que vai jogar para Holler Fazer o 3-0 Malta Isto A divisão 10 Enfim Aproveitem a divisão 10 Para fazer coins Ok Cá está Holler A sentar o defesa Joga para o Ofuso O Ofuso ainda dá para o lado E Boden Roder Faz aqui então o 4-0 Aproveitem esta divisão Para fazer coins E evoluírem Porque a divisão 9 Já é um pouco diferente Aqui um grande gol De Eden Hazard Claro que nós Com o nosso plantel de bronze Não conseguiríamos Marcar um gol deste Mas aqui o nosso adversário Com o Eden Hazard Conseguiu então Um excelente gol Conseguimos então Ganhar 500 coins E completar mais uma tarefa De treinador O que nos dá direito A ter quase Quase 1000 coins Estamos muito perto Das 1000 coins E aqui sim Conseguimos concluir Então as 1000 coins Com a tarefa De colocar então Uma condição física Num jogador Agora Vamos passar Para o Squad Builder Challenge O primeiro que temos aqui É este Que é o mais fácil O primeiro desafio É só um jogador de bronze É colocar um jogador de bronze Está feito Agora o segundo desafio É ter 12 de química Com 3 jogadores É só colocarem Nas posições certas Os jogadores Nem interessa Se têm membro nacionalidade Ou não É só colocarem os jogadores Na posição certa E fazem os 12 de química É facilinho Depois o terceiro passo É Jogadores com Exatamente 3 nacionalidades E então 4 jogadores Vocês têm que ter 4 jogadores E apenas 3 nacionalidades E depois é colocar os jogadores Mais ou menos Na posição certa Está feito 14 de química É facilim Vocês conseguem Com os packs que eles vos dão De oferta Estes packs que eles vos dão Por sinal A maior parte É tudo não vendável Vocês não podem vender Os jogadores destes plantéis A maior parte Destes plantéis aliás Destes packs Eu vou aqui então Mostrar-vos Eu ia vender este treinador Que está multiplicado E 0 coins Não dá para vender Aproveitem estas cartas Para quê? Para fazerem então Estes quad builders Que enfim Podem dar algum jeito Aqui guardado Vai dar imenso jeito Porquê? Porque eu vou começar A construir uma equipa Com jogadores holandeses E da liga holandesa E o guardado Enfim O guardado na liga holandesa Encaixa Portanto Aqui Acel Bank Vocês vão adorar esta carta Malta Acel Bank Vai ser O nosso jogador top Reparem bem O homem tem 89 de pace E 72 de dribble É ideal para esta liga Vai jogar na frente E de certeza Que vai dar imenso jeito O que é que vamos agora Tentar fazer? Vamos tentar substituir Ali o avançado direito Por um jogador Com mais pace Como vocês podem ver Este avançado tem 69 de pace Não é grande coisa Vamos tentar substituí-lo E arranjar então Um avançado Com um pace mais elevado Depois Outra das coisas Que temos que fazer É ali Substituir o defesa central Que está a jogar a defesa direito Por um defesa direito Para a posição original Agora Vamos então Arranjar aqui O nosso avançado direito Da liga holandesa O mínimo Que a gente puder Contratar É ideal 200 coins É ideal para já Com 200 coins O que é que vamos conseguir? Vamos conseguir aqui O Ondan De 88 de pace Que é top É qualquer coisa bestial Este Ondan Que vai fazer Imenso jeito 88 de pace 72 de drible É isto que nós queremos Bora lá Vamos colocar então Aqui o Ondan Avançar direito Malta Isto já está editado Eu já fiz este vídeo Há mais tempos Estou só a narrar por cima Para trazer para vocês Portanto Parece que a imagem Está um pouco mais acelerada É tudo edição Portanto Bora lá Vamos para o próximo adversário Temos aqui Lucas Emprestado Emrecan E Mert Zakker Vamos tentar a vitória Com os nossos jogadores De pace elevado O Fuso faz então O primeiro golo Os nossos 3 homens da frente Aqui nesta imagem Acel Bank Ondan E O Fuso Topzão Aqui o adversário Vai conseguir um canto E nós É só fazer aquilo que eu vos disse Jogar com os nossos players Que têm maior pace Ondan Acelerou A nossa contratação De 200 coins Ondan Aqui Jogador de prata Não raro A fazer o passo Para Acel Bank Fazer Então O 2-0 Já tudo a correr mais ou menos Depois aqui na sequência do livre Boateng Vai jogar para Clark Que vai fazer O 3-0 Bem jogado Estamos a vencer Ainda na primeira parte Vamos continuar assim E tentar então Aumentar esta vantagem O adversário Esteve muito bem Não deu rage quit Foi até ao final do jogo E aqui Ondan Vai fazer mais um golo 4-0 Esta liga Enfim Esta liga Para quem já joga no Food Champions É o mais básico possível Aqui o adversário Ainda vai conseguir fazer Então o 4-1 Acho que quem marcou Foi um dos jogadores Que ele tem emprestado Não? Não, não foi Por acaso não foi Mas acho que quem construiu foi Portanto aqui O Fuso Acelerou Já não tem hipótese Chapéu Bola lá dentro 5-1 E o resultado Continua a aumentar Aqui o nosso Ondan A fazer o golo Agora O Fuso Mais uma vez A passar pela defesa Vai jogar para Anderson Que vai fazer então O 6-1 Malta Cá está Só jogam estes 3 O Fuso novamente Bola para o lado E a Cellbank 7-1 Cá estão os nossos 3 Homens Do Pace O Fuso A Cellbank E Ondan Aqui um erro gravíssimo Do guarda-redes A Cellbank A ganhar a bola Não perdoou Passou para o Fuso Que ainda dá para Ondan Fazer o 8-1 E cá está Mais uma vez Os nossos 3 avançados A participarem Nesta jogada Estes homens com muito Pace São top Aqui vamos cometer um penalti Ali erro defensivo Deixámos o homem Passar pelo meio da defesa Mas mesmo assim Vamos manter o 8-1 Vamos conseguir defender este penalti Tudo feito Mais uma vitória Ao Fuso com uma apontação de 10 Vamos ganhar então 530 coins Cada vez estou a evoluir mais Para o catálogo EA No catálogo EA Eu vou estar atento Para comprar então Um multiplicador de moedas E também vou tentar vender Alguns jogadores Que consiga Portanto Aquele Clark Eu não tenho certeza Eu acho que aquele Clark Foi no pack inicial Portanto acho que não dá para vender Mas vou tentar Fazer algum dinheiro Com alguns jogadores Depois Precisamos então De melhorar o nosso meio campo O nosso meio campo Está a jogar muito pouco E os únicos que estão a jogar São os 3 homens da frente Aqui Le Roafer Foi o jogador ideal Que eu encontrei Para a posição de médio centro Mais à direita A dar apoio Ao nosso Ondan Le Roafer É um jogador holandês Que tem De stat Tudo acima dos 70% Portanto é ideal Para aquilo que eu quero Portanto vai ser mesmo Este jogador que eu vou contratar Le Roafer Ainda ficamos com 600 coins Para mais qualquer coisa Vamos então colocar O nosso Le Roafer No plantel inicial E ver então A abrir aqui o marcador Está feito 1-0 Ondan Troféu conquistado Telepatia Mais uma vez aqui Grande golo Do nosso Acel Bank Cá está É o nosso craque O Acel Bank Joga muito E eu espero que Ele ainda continue A jogar a nossa equipa Na divisão 9 Aqui o Ondan A sentar 2 defesas Arrematar Bola no poste E o Fuso Tira para o fundo das redes Mas em fora de jogo Um dos golos mais bonitos Que eu tinha marcado Aqui no FIFA E o árbitro está a anular Portanto aqui Vamos ganhar uma falta E num lance estudado Vamos ganhar Então Mais vantagem Mais um golo Desta vez a nossa contratação Le Roafer 3-0 E o adversário Então Ficar cada vez com menos hipóteses Para ganhar Ainda vai conseguir reduzir Com este golo Para 3-1 Enfim Mais um erro defensivo Não sei o que é que se passa Mesmo com o Bateng A defesa abre muito E deixa entrar muitos avançados Aqui Ondan Assim que ele acelera Malta Ninguém mais o pega 4-1 Ondan A fazer o golo E Vamos tentar não ficar por aqui Porquê? Porque o adversário Ainda vai conseguir fazer O 4-2 Neste lance 4-2 E acho que foi o mesmo O mesmo avançado Que marcou o golo Agora O Fuso Vai jogar para o nosso Acel Bank Que atira para o 5-2 Muito bem jogado Acel Bank O nosso craque A fazer o golo Mais uma vez Num livre Boateng Vai passar pela defesa Com toda a facilidade E atira para o 6-2 Final Boateng ainda marcou um golo Pela nossa equipa Nada mal Então vamos ficar com Quantas coins Vamos ver quantas coins É que vamos ganhar aqui Vamos lá ver 9.6 para Ondan E coins 511 coins Muito bom Na nossa equipa Conseguimos vender aquele jogador Por 150 coins O que também não foi mal E dá para abrir este pack Aqui Que enfim 57 packs Aquele avançado Não vai de todo fazer Grande diferença Na nossa equipa Mais um pack E a sorte Não está no nosso lado Nestes packs De oferta Não está mesmo Mas agora temos que melhorar Aqui a nossa equipa Mais uma vez Já temos Mil e tal coins Já dá para fazer Qualquer coisa Vamos tentar tirar O Anderson ali Do meio campo Vamos tentar também Mudar o nosso Defesa esquerda Por algum mais rápido E finalmente Contratar Um defesa direito Original Da posição de defesa direito Sem ser aquele central Que estava a chegar Adaptado a defesa direito Que enfim Não é a mesma coisa Vamos então Contratar este Floranos Por 300 coins 83 de pace Muito top E vai ser então Ele o escolhido Para já Para defesa direito Vamos colocar então O Floranos E agora falta-nos então O médio centro E o defesa esquerdo Que vamos já encontrar De seguida Este defesa esquerdo Vai ser alterado No final deste vídeo Não vai ser O defesa esquerdo final Porquê? Porque vamos conseguir Ganhar mais coins Que os próximos jogos Cá está Agora O médio centro escolhido Eu primeiramente Queria Contratar o Goretzka Mas Goretzka está A 1500 coins Portanto Está muito caro Não dá para contratar O Goretzka Para já E Vou optar então Por contratar O Amiri Que acabei por encontrar Quando coloquei A posição de médio centro Ofensivo Encontrei aqui Este Amiri Pace não tem muito Mas tem 75 de passe O que é top Acho que é ideal Para colocar os nossos avançados Lá da frente A correr Portanto Os nossos avançados Lá da frente Porque se estivéssemos avançados Atrás Teríamos a jogar Com defesas centrais Não sei Às vezes Há aqui qualquer coisa Vamos então Para o último jogo Deste episódio El Sharawi Emprestado E Moses A jogar também A defesa esquerda Agora O fuso O homem pega na bola É só correr 45 minutos de jogo Este jogo estava um pouco Mais complicado E o nosso Acel Bank Abre o marcador 1-0 Aos 45 minutos Mais uma vez A nossa Superestrela Acel Bank A fazer o golo Depois A jogada em Floranos O nosso defesa direito A entrar ali A participar no ataque E mais uma vez Acel Bank Agora de cabeça A fazer o 2-0 Aos 50 minutos Na segunda parte Melhorámos Muito mais E aqui O nosso Ondan Vai ganhar então O penalti Malta Vejam bem As penaltis Acel Bank Mais uma vez A tentar aqui O at-trick E vai conseguir Com um penaltizinho A panenca O guarda-redes voou O guarda-redes Desapareceu do mapa E o nosso Acel Bank Conseguiu então Aqui um golo E então O primeiro At-trick Agora Este vai ser o primeiro jogo Onde não vamos Sofrer golos Aqui a bola sai Do nosso Acel Bank Para o Ondan Que faz então O 4-0 Que acho que vai ser O resultado final Este 4-0 Não tenho a certeza Mas acho que sim Exatamente Acel Bank Com uma pontuação Aliás de 10 E troféu conquistado Campeões Vencemos então aqui A divisão 10 2.500 coins Vamos aproveitar Para melhorar O nosso plantel Vamos vender para já O nosso Bateng Que já não vai Poder jogar Pela nossa equipa Vamos também Tentar Trocar este Defesa central Vou tentar arranjar Dois defesas centrais E ainda Um defesa esquerdo O defesa central Que eu escolhi Foi o Read the Wall Que é top Este defesa central É muito fixe E vai dar imenso jeito Tem 75 de velocidade É importante Que os vossos centrais Também tenham Muita velocidade Para apanhar Aqueles jogadores Mais rápidos Por exemplo O meu ataque É super rápido Se apanharmos As defesas De 60 de pace 50 de pace Esqueçam Acabou para eles Assim Read the Wall 75 de velocidade É muito top Agora Falta arranjar alguém Para fazer companhia E ainda Um defesa esquerdo Porque eu não quero ficar Com aquele defesa esquerdo Já temos 1500 coins Podemos melhorar ali Aquela posição também Vamos arranjar Este defesa central Que eu nem consigo dizer O nome dele Sei que é Jeffrey Jeffrey Govalov Govalov Não sei Vamos chamar-lhe Jeffrey Vai ser o Jeffrey E o nosso defesa central E agora falta encontrar Então A última posição A última posição Que é o defesa central O defesa esquerdo Aliás Malta Se vocês tiverem aí Sugestões De jogadores Que eu possa contratar Digam aí Nos comentários E eu No próximo vídeo Vejo O que é que podemos fazer Vamos então colocar aqui O nosso Jeffrey Na defesa E por último Arranjar um defesa esquerdo Para o lugar do Kurzweck Vamos então Enviar este defesa Para o clube Estás um bocadinho demorado Já Enviar para o clube Está feito E vamos tentar arranjar O defesa esquerdo Malta É isto Espero que tenham gostado Eu agora vou fazer então A divisão 10 offline Espero que tenham gostado De mais o vídeo aqui no canal Se gostaram Deixem o vosso gosto 500 likes é a meta Para esta série Continuar aqui no canal Espero que tenham gostado Um grande abraço a todos Vemo-nos no próximo vídeo Deixem as vossas sugestões E Adiós E aí E aí E aí Tchau, tchau.